Tomaram um lanchinho aí, acordaram mais um pouquinho, estão mais despertos, mais ativos aí. Vamos continuar nossa aulinha, então, de fração? Então, vamos lá, vamos prestar bastante atenção agora, tem algumas coisinhas novas que a tia quer que vocês prestem atenção pra tá resolvendo as atividades. Então, vamos lá? Tá? Pessoal, aí vamos abrir a pochila agora dando sequência, né, ao exercício 5 da página 50. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro. Escreva duas frases usando a fração de metade e duas frases usando a fração de um quarto. Então, são duas frases usando o meio, ou seja, metade, e duas frases usando o quê? Um quarto. Então, vamos lá, ó, a tia vai dar um exemplo de metade. Eu tenho uma cédula de dois reais. Pra eu ter a mesma quantidade em moedas, pra tá representando esses dois reais, moeda de um real. Quantas moedas de um real eu vou precisar pra eu conseguir uma cédula de dois reais? São duas moedas de um real, não são? Agora, vamos imaginar que eu tenho moedas de vinte e cinco centavos. E preciso juntar uma quantidade de moedas de vinte e cinco centavos pra dar um real. Quantas moedinhas de vinte e cinco centavos eu vou ter que ter pra formar aí um real? Então, pessoal, a moeda de um real, ela tá valendo a metade de uma nota de dois reais, certo? E se eu pegar, vamos pegar uma cédula maior. A tia tá dando exemplo de metade. Eu vou pegar uma nota de cinquenta reais. Ela vale o quê? Metade de uma cédula de cem reais. Então, a tia quer dois exemplos usando metade e dois exemplos, isso em valor, em sistema monetário, em dinheiro, tá? E duas frases representando um quarto, ok? Então, vamos lá agora, ó. Número seis. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintado. Então, vamos lá, pessoal. O que a tia quer que vocês observem? Essas três figuras, elas estão sendo representadas pela metade. É uma figura inteira que foi colorida metade dela, certo? A gente não tá trabalhando por quadradinho, por unidade, certo? A gente tá trabalhando a metade dela. Vamos observar aí, na figura A, metade dela foi colorida de rosa e a outra metade ficou em branco, ok? A mesma coisa ocorreu aí na figura B. E a mesma coisa aconteceu aí na figura C. Então, olha aí, a quantidade de quadradinhos que possui as imagens foi colorida o quê? A metade. Então, o que a tia quer que vocês façam aí? Vocês vão tá representando essa metade em forma de fração. Então, registra aí pra tia como é que é meio, como é que é metade em fração, na forma fracionária. Escreva aí pra tia. Já, pessoal, no exercício D, vocês viram a forma que foi colorida e a atividade de cima. Nessa atividade D, vocês vão tá representando, colorindo aí, de forma diferente dessas que tão acima, metade dessas duas figuras, tá? Que tá aí na letrinha D, ok? Então, vamos ver aí, pessoal. Aí, na atividade sete agora, tá pedindo pra vocês pintar um quarto de cada uma das figuras. Pessoal, lembrando que sempre o total de pedacinhos que foi repartida a figura vai estar sempre no denominador. E a parte que está pedindo pra vocês colorirem é sempre o numerador, independente do número. Então, grava bem isso na cabecinha. Então, olha aí na figura A. Tá pedindo pra vocês pintarem um quarto dela. Então, vai ser o quê? Um pedacinho só. E isso, vocês vão, observa aí que é tudo diferente as imagens. Só que o que tá pedindo pra ser pintado é um quarto. Então, vocês vão pintar um quarto da imagem A, um quarto da imagem B, um quarto da imagem C e um quarto da imagem D, ok? Então, pinta bem bonito aí. Procura tá pintando colorido aí, um de cada cor pra ficar bonito, tá bom? Aí, vem outra questão. A questão oito. A Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer um quarto dela em cada dia. Ou seja, ela vai comer um pedacinho, um quadradinho do chocolate por dia. Então, quantos dias ela vai levar pra comer essa barra toda? Então, provavelmente, pessoal, vamos imaginar aí que essa barrinha de chocolate dela é igualzinha essa letrinha D que tá aí em cima. Então, um dia ela vai comer um pedacinho, no outro dia ela vai comer outro pedacinho, no outro dia outro pedacinho. E no último dia, o último pedacinho. Então, vai dar pra ela comer quantos pedacinhos de chocolate? Vai dar pra ela comer, aliás, desculpa, a Tice falou errado. Ela vai demorar quantos dias pra comer essa barrinha de chocolate, sendo que ela vai pegar um quadradinho por dia. Quantos dias ela vai demorar pra comer essa barra? Entenderam? Então, vamos lá agora... Pra página 51. Bom, pessoal, aí na página 51 tem um HQ pequenininho com a Tereza, né? A Tereza, pelo jeito aí, ó, é a menininha, né? E a mãe tá lá, ó, Tereza, dê a metade para o José. Ela tá lá olhando e pensando nessa barrinha de chocolate. Olha o tamanho dessa barrinha, ela tem que dividir ao meio essa barrinha, né? Então, marque a alternativa correta aí. Tereza deu meia barra para José? Tereza ficou com mais de meia barra? Tereza deu mais de meia barra para José? Observa aí a barrinha de chocolate, conta os quadradinhos e vê como é que vai ficar essa situação aí da Tereza. Vê se ela ficou com mais, se ela ficou com a mesma quantidade ou se ela deu a mais pro José. Como é que ficou essa situação aí, ó? Tereza, dê a metade para o José. Olha lá o que ela fez. Ela foi honesta com o irmão ou ela passou o irmão dela para trás? Observa aí na barrinha de chocolate. Exercício 10. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em três partes iguais e considerar uma dela? Então, vamos imaginar aí, pessoal, um retângulo dividido em três partes. E eu vou colorir uma parte só. Como é que eu vou representar essa repartição em fração? Vai pensando aí, eu quero a resposta. E se a gente repartir em cinco partes iguais e considerar uma parte delas? Como é que vai ficar essa forma de fração? Eu quero isso registrado em forma fracionária, tá? Depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. Então, como é que vocês vão estar podendo dividir isso daí? Imagina, vocês podem estar desenhando, me explicar isso aí em forma de desenho. Eu acho que fica até mais interessante para vocês me representarem essa situação aí, tá? Então, vocês dividem aí para mim uma barra de chocolate em três partes e põem a forma de fração e uma barra de chocolate dividida em cinco. E mostra aí para a tia como é que vocês vão representar ela em forma de fração. Leia o texto a seguir e verifique se a conclusão de sua turma combina com ele. Olha uma pista aí, hein? Quando repartimos algo em três partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos um terço e lemos um terço. Do mesmo modo, se a divisão for em cinco partes iguais, escrevemos um quinto e lemos um quinto, ok? Então, se a gente pegar uma barrinha de chocolate, dividir ela em três partes, vai estar uma parte colorida e as outras três em branco. E a mesma coisa vai acontecer com um quinto dessa fração, né? Então, vamos lá agora para a página cinquenta e dois. Vamos reforçar isso que a gente aprendeu agora nesse lembretinho aqui. Vamos representar aí no exercício número onze. Em cada item, pinte a fração indicada. Ó, vocês vão pintar. Eu tenho uma figura dividida em cinco partes. Tá pedindo para pintar uma, um quinto. Então, vocês vão estar pintando um pedacinho só dessa fração. Aí, na B, eu tenho quatro, é balinha, bola, isso daí? O que é isso aí? Parece um pirulitinho sem cabo, né? Vai estar pedindo para vocês pintarem aí metade. Então, vocês vão estar pintando meio, é a mesma coisa que metade. Então, quantas bolinhas vocês vão estar pintando? É balinha, vamos falar balinha. Na C, tá pedindo para vocês pintarem um terço. Então, o numerador é um. Então, quantas balinhas vocês vão estar pintando? Na letrinha D, a mesma coisa, só que em uma figura diferente, né? Letrinha E, um quarto, vocês vão estar pintando uma balinha de quatro unidades. Letrinha F, representa aí para mim um quinto. Quantas balinhas vocês vão estar colorindo? Aí, na G, tenho dois pirulitos. Tá pedindo para pintar o quê? Metade. Então, tenho dois, eu vou pintar. Aí, tá pedindo para pintar um quarto de pirulitos. Então, quantos pirulitos vocês vão estar pintando? De quatro, vocês vão pintar uma parte. Agora, chegou a hora que eu estava aguardando. Então, vamos lá, pessoal. A tia vai tentar explicar para vocês, assim, como é que eu vou fazer essa atividade. Nessa atividade aí, vamos relembrar comigo. Vamos pegar a letra A. Meia hora, o um é o numerador e o dois é o denominador. Como que eu vou fazer para descobrir, ó, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora? Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que uma hora é igual a 60 minutos, ok? Então, como que eu vou descobrir? Como é que eu vou estar fazendo essa continha aí? Eu vou colocar o 60 dividido por dois e vou estar multiplicando por um. A tia vai fazer aqui num pedacinho de papel, para vocês verem. Sempre, vocês vão dividir pelo denominador e tá multiplicando pelo numerador, ok? Então, vamos lá, ó. Deixa a tia pegar um papel aqui para estar explicando para vocês. Eu vou pegar metade, que é meio, e voltar. Vou estar dividindo 60 dividido por dois. 60 dividido por dois vai ser igual a 30. 30 vezes um é igual a 30. Então, vai ficar assim, pessoal, ó. Tá dando para vocês verem aí, ó. Metade, meio. Eu vou dividir 60 dividido por dois, que vai dar 30. E vou estar multiplicando 30 por um, que vai dar três, ou seja, meia hora, que eu vou estar representando. A mesma coisa eu vou fazer com o B. Eu vou pegar 60, dividir por três. E vou multiplicar por um, que vai dar um terço de uma hora. Na atividade C, a mesma coisa. Eu vou pegar 60, dividido por quatro. O resultado que der, eu vou estar multiplicando por um. O resultado que der no final vai ser o resultado de um quarto de hora. Um quinto de uma hora. Eu vou pegar 60, está dividindo por cinco. O resultado que der dessa divisão, eu vou estar multiplicando por um. E vou colocar aí dentro do quadradinho. Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo, vocês chamam a tia, que a tia explica para vocês novamente. Não tem segredo nenhum. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Aí, vai dar o resultado. Então, vamos ver aqui embaixo, na atividade 13, da página 52 de matemática. Espera aí, que a tia vai voltar lá no livro, que a tia fechou para explicar para vocês. Só um minutinho aí, por favor. Página 51, página 52. Então, vamos lá. Exercício 13, né? Se repartirmos um litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Então, olha só, o copo tem 200 ml. 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200. Eu prefiro aqui, ó, que vocês coloquem para mim em forma de desenho. Não coloca número aí, não. Se quiser colocar os 200 ml embaixo do copo, eu acho até legal. Mas, tenta fazer isso aí para mim em forma de desenho para mim. Vamos ver como é que vai ficar. Representa aí para a tia. Aí embaixo, que fração do litro cada copo representa? Vocês vão pegar a quantidade de copos que deu e vão representar. Aí embaixo, que fração do litro cada copo representa? Ou seja, quantos copos vocês desenharam vai ser colocado na parte do denominador. E um litro, que é o inteiro, vai estar em cima. Certo? Então, vamos lá. Catorze. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje, ela faz um bolo de laranja. E marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços. Todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Olha aí que legal isso daí, ó. Só para testar vocês, ó. Cortou o bolo em quantos pedacinhos? Cinco pedaços. Ela está tirando quantas partes do bolo? É a forma da fração que vocês vão estar representando aí. Ok? Então, beijo. A nossa aulinha de matemática hoje vai se encerrando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tá? Beijinhos e tchau, tchau. 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 Tchau.